Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos. Neste vídeo, vou falar sobre a Lei de Raul, uma lei bastante relevante para o estudo de soluções. A chamada Lei de Raul descreve como varia a pressão de vapor de um líquido com a dissolução de um soluto. Para se entender essa lei, é importante relembrar o conceito de pressão de vapor. Para relembrar esse conceito, vamos considerar que temos um líquido que está em equilíbrio com o seu vapor, como mostrado aqui no esquema. Temos a substância A no estado líquido, a substância A no estado gasoso e ambas estão em equilíbrio. A pressão de vapor é a pressão do vapor quando em equilíbrio com o seu líquido. Então, sempre que alguém falar em pressão de vapor, se está considerando o equilíbrio da fase vapor com a fase líquida da mesma substância. A questão importante aqui é a seguinte, o que acontece com a pressão de vapor se um soluto não volátil for dissolvido na fase líquida? É isso que a gente vai analisar agora. Em outras palavras, o que acontece com o equilíbrio da substância líquida com a substância gasosa quando há alguma substância dissolvida na fase líquida? Então, o cientista francês François-Marie Raoul demonstrou que, para certas soluções, que posteriormente passaram a ser chamadas de soluções ideais, a pressão de vapor do líquido na solução, que eu vou chamar aqui de Pa, se relaciona com a pressão de vapor do líquido puro, que eu vou chamar de Pa asterisco, pela seguinte equação, Pa é igual a xA, Pa asterisco. Essa simples equação é a lei de Raoul, ok? E a gente geralmente representa essa equação em um diagrama de pressão por fração molar, como mostrado aqui. Como mostra a equação, quando xA for zero, a pressão de vapor de A será zero. Quando xA for 1, a pressão de vapor de A será igual à pressão de vapor de A puro. Por isso que nós obtemos uma reta para a pressão de vapor da substância A. Outra forma de representar a lei de Raoul é mostrando que Pa sobre Pa asterisco é igual a xA. Essa forma simples nos mostra que a adição de um soluto reduz a pressão de vapor. Isso porque a fração molar de A, para qualquer solução, sempre será um número menor que 1. Isso quer dizer, então, que Pa asterisco vai ser maior em módulo do que Pa. Então, a adição de um soluto reduz a pressão de vapor, ok? E a redução da pressão de vapor indica que o equilíbrio da substância líquida com a substância gasosa é deslocado no sentido da substância líquida, ou seja, para a esquerda, quando eu coloco o soluto na fase líquida. Para demonstrar a origem termodinâmica disso, nós temos que recorrer ao conceito de potencial químico que já foi explicado em outro vídeo. Vamos inicialmente descrever o potencial químico de um gás. Uma relação muito conhecida da termodinâmica diz que dm é igual a vm dp, que eu botei A só para indicar uma substância qualquer. Para um gás ideal, eu posso escrever como mostrado aqui, que é simplesmente a integral da relação da equação anterior, ok? Adicionei aqui o g para indicar que é a substância gasosa e botei o sinal de grau para indicar uma pressão padrão, ok? No equilíbrio do vapor com o líquido, que é a condição que a gente analisa a pressão de vapor, a gente tem que o potencial químico da substância A no estado do vapor é igual ao potencial químico da substância A no estado do líquido. Portanto, eu posso escrever que o potencial químico de A no líquido vai ser igual a miA no vapor mais rp ln de Pa sobre Pa padrão, que é o Pa grau. Aqui eu coloquei um asterisco para indicar que é o líquido puro. Para o líquido em uma solução, a equação vai ficar bastante semelhante. Então, a equação aqui na esquerda descreve o potencial químico do líquido puro e a equação da direita, o potencial químico do líquido na solução. Se eu fizer uma equação menos a outra, eu vou ter a seguinte expressão, que pode ser rearranjada para isso daqui. O potencial químico do líquido na solução é igual ao potencial químico do líquido puro mais rt ln de Pa sobre Pa acerisco. Aplicando a lei de Raul a essa relação, a gente chega à seguinte equação. Potencial químico de A é igual ao potencial químico de A puro mais rt ln de xA. Essa equação descreve uma solução ideal. Isso será discutido também em detalhes em outro vídeo. E essa equação também mostra que o potencial químico do líquido A na solução, representado por MiA, é igual ao potencial químico do líquido A puro, que é o MiA acerisco, menos um determinado fator, visto que o termo ln de xA é negativo. Ou seja, a adição de um soluto, um líquido, diminui o seu potencial químico. Logo, no equilíbrio da substância com o seu estado gasoso, você vai ter menos substância no estado gasoso, visto que elas vão preferir, digamos assim, passar por um líquido, que vai ter um potencial químico menor. Por isso que a adição de um soluto reduz a pressão de vapor. Existe um termo antigo utilizado para descrever medições da diminuição da pressão de vapor, que é a tonoscopia. Então, quando você ouvir falar em tonoscopia, se está se referindo à medição da variação, da diminuição da pressão de vapor. E a lei de Raul também se aplica a solutos voláteis. Eu comecei falando de um soluto não volátil, para ficar um pouco mais simples de entender, mas também se aplica a solutos voláteis. Nesse caso, a gente fala em pressão parcial de vapor. Em soluções ideais de dois líquidos voláteis, ambos os componentes seguem a lei de Raul. Então, a gente já viu esse diagrama, que mostra a pressão, nesse caso, parcial de vapor do componente A. Se eu adicionar do B, eu vou ter algo assim. Aqui, eu escolhi um componente B, que tem uma pressão de vapor, quando puro, menor que o bar, mas isso varia. Podemos, inclusive, encontrar casos em que se representa a pressão total, que nada mais é do que a soma das duas pressões. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades.